A Comissão de Educação dessa Casa de Leis é parceira da Secretaria Estadual em um evento que será realizado aqui na Assembleia. É o Congresso Internacional de Formação e Desenvolvimento do Profissional Docente. Durante a reunião, o coordenador da Comissão Organizadora do Congresso agradeceu a abertura do Poder Legislativo para a discussão do evento. O Congresso tem como objetivo promover o intercâmbio de experiências nacionais e internacionais acerca da residência docente. Um tema presente na Política Nacional dos Profissionais da Educação Básica. O Mato Grosso ganha porque o tema que vai ser discutido é um tema que está na Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica. E o segundo é um tema que também nós discutimos aqui no Estado do Mato Grosso em relação à formação dos profissionais. ganha mais ainda porque nós estamos trazendo uma temática de formação dos profissionais que trabalham com a aprendizagem. E, evidentemente, a educação, a saúde e a segurança são os fundamentos de qualquer Estado para desenvolvimento. A educação, não há ciência, não há tecnologia, se não houver uma boa educação. Para que nós tenhamos engenheiros, cientistas e técnicos, ou tecnólogos, nós precisamos de uma educação sólida. E para que tenhamos uma educação sólida, nós tenhamos uma formação de profissionais da educação básica sólida também. Então, essa é importante para a educação básica no Estado do Mato Grosso. O deputado Allan Kardec destacou a importância do Congresso para a inovação da prática docente no Estado. Já é o terceiro Congresso que vem discutindo a questão da inovação da prática docente, passando por um processo de residência docente. Então, o professor Capitão Gassamba, que é da Secretaria de Estado de Educação, veio pedir ajuda à Assembleia Legislativa e também divulgar esse evento. A Assembleia Legislativa vai ser parceira, disponibilizando a cobertura da TV Assembleia. A gente já está solicitando a cobertura da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, das nossas mídias sociais. Também, no dia 16 de novembro, a abertura será aqui no Teatro Zumira Canavarros. E a Assembleia Legislativa e a Comissão de Educação cumprindo esse papel de parceria com a Secretaria de Estado de Educação também, com a SEDUC.